Você está pronta? Eu estou emocionada! Não julgue no começo! Muita coisa aconteceu nesse ano! Eu estou falando de novo! Oh não! 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 Você gostou? Não! Isso foi um insulto absoluto para a música real! A música real foi incrível! Eu gosto dela! Ela é carismática? Eu gostei! Ele é realmente muito decente! Muita coisa mesmo! Eu gosto do moustache no top! Boa! Boa! Ele está bebendo! Isso é muito grande! Isso é muito grande! Ah! O que? Isso é Neymar! Isso é Neymar, certo? Oh meu Deus! Boa! 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 Aprendemos com eles. Eles cantaram... Isso é isso. Muito bom. Essa é a dança? Isso é o que eu estou falando. Você vê isso? Isso é isso. É isso. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aprenderam bastante a nossa língua. E agora, os seus poderes poderosos. Que dizem em bolas. Afrontem. Asfagosas. Asfagosas. So asque indo calms down. Que descem... Expo sem... Inda jesjosas. De cara quando toca. O valor da... Espaco. 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 Pra ela. Porque a... Potência. É brava. Pra... Ataca, 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 ataca. Eles até conheceram alguns dos nossos memes. Mesmo antes de brincar aqui, eu posso imaginar o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que? 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 Olha! O que? O que? O que? O que? O que? Impeens. Mandei embalagem e de dar. Eles até tentaram não rir, mas a gente já sabe como isso termina. Aprendemos muito também sobre as suas culturas. Aprendemos muito bem. É muito bom! Você tem um bom body, show isso, certo? Claro! Brasileiro, meu amor, é muito legal. Vamos lá para Brasileiro e vamos lá. Vocês começam a ver isso. Vocês começam a ver isso. O que? Mas o que é a diferença? Come on! A 10-year-old ou a 15-year-old está vendo isso? Tem hormônios. Do você não lembro Cristina Aguilera's Dirty? É a mesma coisa. Não! Eu não estava exposto a tudo isso. Eu nunca vi uma garota que você é muito bonita, mas meus amigos estão deixando, então eu preciso ir agora. Não há uma lei? Eu nunca tive que ir agora. Oh! 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 Lâ Power! No! Oh! Uma죠 que ia vir agora agora! A hora da cultura é. A hora da cultura é com! Mas a pronúncia é parecida com a... da palavra CAM, que significa ter orgasmo e ele sobre a nossa comemos bastante Coeta Paco Coeta Paco Coeta Paco Coeta Soho de balsa Oro Bianco Branco Branco Negresco 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 Pequinhas Gostoso A parte de baixo Do you have a napkin? You don't like it I know It's not guava Pashtago? Pashtia So it's fried, ok? I'm glad I came to this recording The top part is most like dough But the stuff is usually Yeah, you eat it like this Just get straight to the middle Bregadeiro? Yeah It looks like dirty It's so soft! Oh my gosh, why is it so soft? It's so mushy This is so good I want more You can have it This is amazing! Do you order to 10? 10? They're so good Implicamos também That's exactly what happened This turtle screech is so... Make our faces the cookies too Do not make my head out too deep You're gonna make my head out too deep You're gonna make my head out too deep Yeah, you're gonna do it Don't undermine my intelligence I'm just saying That's what you did Don't undermine my intelligence Alright, we're gonna find the camera Yeah But I like her hair now They look so nice Just look at her That's what you looked at in this video? She has a butt You have a butt It's just fun Why would I wanna watch her butt? Why would I do that? It's entertaining butts Look at this Can your butt do that? No Another 10 butts Cause I don't want my butt to do that You should want your butt to do that Why? No What? That's another song I like this You can't just... I know You can't just stop that And we had a lot of special participation My name is Lorena I have two ears Rose Island Rose Island She is on It's gonna be stuck in my head I'm gonna walk around and sing that song in my head It's a hit already Yeah Yeah, yeah Ha Yeah, yeah Ha 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 Her voice is amazing I know Yes, girl Bravo She is amazing Nice Yeah Hmm Yo That is live That is sick I have goosebumps Is it just voices? Yeah Little bit In a nice warm bed God You know lyrics to everything, don't you? Well, is this an actual dance move for it? It's not bad Better than the video one Mm-hmm Mm-hmm Don't tell me you're gonna... Don't tell me you're gonna make you do these dance moves No That's his card? What? No, that's weird No Okay, that one is weird Cause he isn't touching it So that's weird This is real Is he really hypnotized? Yeah, it's possible So tonguey looks though It looks nice Oh my god, no Did he get like a fake bug? What are you doing? Sir? I guess it's kinda cool Cause he's saying he doesn't wanna stop there He wants to keep going, right? So what you're saying is We need to cut open Let's cut open It's something about F**k you Isn't that the f**k you step? The universal f**k you step? Yep Sexo It's in there Oh my god Okay Again What's he doing? Getting close to that Is he actually smelling it? No! He smelled it He smelled it He was smelling that F**k What's he doing? Getting close to that He was smelling it He was smelling it He was smelling it He was smelling it I love a doll though Oh No! No! Perfect! That's how it's supposed to be Perfect! Senora, por favor How are you getting the Portuguese? No! 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 The guy is actually cute! It's nice! Oh my That was awesome I know That was awesome Enfim, 2016 foi demais E foi tudo graças a vocês Obrigado Por não assistir Não se esqueça De deixar O like Aí embaixo E se Inscrever No nosso Canal Se tiver Qualquer Just know Comentare A gente Se vê Por aí Comentare Amós Comentare Obrigado.